Olá, galera! Tudo bem? Aqui é o professor Matheus e essa é a nossa primeira aula, nossa primeira aula dos nossos vídeos via WhatsApp. Essa aula é para o segundo ano, então se você é do segundo ano, esse vídeo é pra você. Não se esqueça de deixar um comentário aqui embaixo do vídeo, dizendo que você assistiu, colocando um ok, obrigado, só pra poder saber quem assistiu e quem não assistiu. Combinado? Então, essa aula, essa musiquinha que nós vamos cantar hoje, é uma música que nós cantamos sempre. Toda vez que eu entro na sala, nós cantamos essa música, pra saber que a aula de musicalização começou, ok? O nome da música é Caicai Balão. Nós vamos começar o Caicai Balão normal, devagar, e aí nós vamos repetir ela várias vezes e vai ficando cada vez mais rápido, ok? Então vamos começar. Mais uma vez! Caicai Balão, Caicai Balão aqui na minha mão. Não cai não, não cai não, não cai não, cai na rua do sabão. Caicai Balão, Caicai Balão aqui na minha mão. Não vou lá, 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 tenho medo de apanhar. Mais rápido! Caicai Balão, Caicai Balão, Caicai Balão aqui na minha mão. Não vou lá, 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 tenho medo de apanhar. Mais rápido! Caicai Balão, Caicai Balão, Caicai Balão aqui na minha mão. Não cai não, não cai não, não cai não, cai na rua do sabão. Caicai Balão, Caicai Balão aqui na minha mão. Não vou lá, não vou lá, não vou lá, tenho medo de apanhar. Desafio agora, muito rápido! Caicai Balão, Caicai Balão aqui na minha mão. Caicai Balão, Caicai Balão, cai na rua do sabão. Caicai Balão, Caicai Balão aqui na minha mão. Não vou lá, não vou lá, não vou lá, tenho medo de apanhar. Ui! Essa foi a nossa primeira aula. Eu te espero na próxima aula. Um beijo e até a próxima!